Música Olá gente, nesse episódio, nós vamos ver o dia em que a vila se transformou em um verdadeiro puteiro E como vocês verão, tudo começou com a ideia do seu barriga e de um caraquinho chamado Bombril É aqui? Exatamente aqui Que bom, vamos ver Que isso hein? Ai, meu garganta Ah, toma um remédio Ai, eu já vou procurar na farmácia É aqui que eu falei que você ia fazer a zona Só um minutinho, eu quero ver onde que eu vou colocar a placa Oh, mas anda rápido, já já tem jogo do cruzeiro, meu Não, é rapidinho, eu só quero saber se eu coloco uma placa verde Ué, o que que tá acontecendo? Nada não, eu só dei um peidinho Hum, eu tô pensando em uma placa vermelha, eu gosto Deixa eu dar uma sugestão, azul é bem mais bonito Desculpa aí, gordinho Sai daqui Porra, e agora, qual é? Nada não, já já eu volto, só um minuto Ah, que bom, então Vai tomar no cu Que? Vai tomar no cu Vai tomar no cu você? Eu pedi primeiro, porra Mas por que que você também não vai tomar no cu? Ai, eu vou Então, gordinho, eu já optei pelo vermelho Ué, tá bem? Claro que eu tô bem Ah, que bom Vamos entrar, vamos entrar Ah, eu vou lá, vamos ver Dá uma olhada aí, olha só Hum, hum, hum Uau Um... Viu só? Como é grande? Dá pra fazer um puteiro e tanto, não é? Mas eu só tenho uma dúvida Qualquer dúvida que você tiver, eu faço questão de responder Onde que a gente vai conseguir, puta? Puta? Claro, porque sem puta, como que a gente vai ter um puteiro? Pois é, eu já consegui. Sério? É, tá aqui no meu bolso. Aqui está o contrato que o seu Madruga assinou. Dá uma olhadinha aí, bate o olho. Uai, quer dizer que o seu Madruga que vai ser a puta? Não, não. Quem vai ser a puta vai ser a Chiquinha. Mas como o seu Madruga me deve 14 meses, ele vendeu a filha. Ah, então tá, isso não me importa. É, coitado, né? Ele aqui está escrito que ela não pode transar sem camisinha de jeito. Ah, isso é bom, isso é bom. Então esse seu Madruga é um cara gente boa, não é? Ui, é claro. Ih, rapaz, deixa eu voltar pra casa. Gente boíssima ele, não se preocupe. É, mas tem que ser pra dar a filha assim, né? É mesmo, né? Nossa senhora. Mas aqui eu tenho que ser o primeiro a comer. Afinal, eu estou numa seco. Aí não vai dar, Bumbu. Eu prometi o seu Madruga que o Chaves quer comer primeiro. Tá bom, tá bom. E depois disso, o Kiko come? Então pode, você pode comer, depois eu como, por exemplo, né? Tudo bem. Eu concordo que a Chiquinha é a única puta que a gente tem até o momento. Porém, eu quero comê-lo primeiro, mas vou deixar com que aqueles dois comam. Depois eu quero comê-lo aqui no telhado, depois aqui no chão, e assim. Ei, mas você não pode esquecer do nosso objetivo, que é criar a zona. Ah, é verdade. Então assim que eu comer, a gente começa a zona. Agora me mostra onde vai ser a boate de striptease. Ah, eu vou te mostrar assim. Ali atrás, no número 30. Ah, que bom. Aquela casa rosa. Olha lá. Oh, que bacana, hein? Uh, olha só. Ouviram só o que está acontecendo, gente? Sim, a mamãe do Kika agora vai ter um novo emprego, não é mesmo? Que? A minha mãe vai ter um novo emprego? Claro, se não viu eles falarem que aqui vai abrir uma zona, agora ela vai ter onde trabalhar. É verdade, a minha mãe vai tomar no seu cu, caralho. Mas além disso, prestaram atenção no resto? Que resto? Eu vou ter que dar o rabo pra todo mundo. Ah, é verdade. Ué. Ué. Que, que que você falou, hein, minha filha? Eu vou ter que dar o rabo pra todo mundo, papai. É. Que? Não é possível. Não. É, sim. Pois é, pois é, pois é, pois é. Mas, não. Sim, ainda falaram que foi você que assinou o contrato, seu vejo. Aqueles dois falam... Não. Sim, eu ainda vou ser o primeiro a comer. Comer? Não, né? Ah, vai tomar no seu cu, porra. Que, que que você falou, hein, seu viado? Desculpa, que você já tá enchendo o saco, porra. É. É verdade, papai, que você assinou o contrato? Bom, filhinha, eu assinei, mas eu achei que fosse brincadeira do seu barriga, porra. Então deixa eu comer primeiro. Isso, 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 isso. Você tá louco? Você acha que eu vou deixar você comer primeiro? Então eu vou ter que dar pro Chaves mesmo. Que? Isso, 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 isso. Nada disso, filhinha. Ah, eu vou ali fora comprar umas camisinhas que eu vi os dois falando que tá no contrato. Nada disso. Ninguém vai comer a minha filha aqui. É, papai, mas agora você já assinou o contrato, eu vou ter que dar. Isso, 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 isso. Filhinha, eu tava bêbada quando assinei aquele contrato, porra. Mas, papai... Você acha que eu vou deixar o Chaves e o que tem que comer? Sem mais papo aqui. Mas então... Então? Eu vou matar aquele barrigudo. Ele vai vir, eu vou pegar minha espingada pra ele. Ah, 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 por favor, não atire, não atire, não atire. Ah, ah, por favor. Que que foi, moço? Você tá doido, poxa? Ah, isso aqui não é pra matar esse anão. É pro seu barriga. Ah, desculpa, eu só vim porque eu fiquei sabendo que ia ter uma zona. Tô indo embora, faz eu... Você tem que ficar doido nesse lugar, gente. Ah, o senhor está indo soltar um banco, seu madruga? Não, Chaves, eu tô indo matar o seu barriga. Ah, mas você não tem medo de ir pra cadeia depois? Ah, medo eu tenho, né? Por isso que eu já bolei um plano que eu acho que não vai falhar. Nossa senhora, se falhar eu tô fudido. Mas como é que funciona esse plano seu aí? Ah, primeiro eu vou chegar com a espingada na casa dele. Ah, sim, aí você vai dar um tiro naquela pansona, não é? Não, não, Chaves, eu apenas vou pegar a espingada e ameaçar ele, pra ele devolver o contrato e o rasgar. Ah, entendi. Até que você não é muito bruxa. Tchauzinho. Tchau. Pode entrar. Ai, que bom. Ô minha filha, você tá boa? E aí, bruxa? Eita, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, sim. Como é que você tá? Tô joia? Tô bem também, minha filha. Nossa, se não adivinha o babado que eu tenho. Não diga que o galo foi campeão. Não? Ah, menos mal. Que susto, né? Ainda me gera demais. Conta qual que é o babado. Então, o seu barrigo vai fazer a vila virar uma zona. Ah, sim? O que que me contou? Ah, não? Você já sabia? Claro, né, menina? Você sempre sabe as coisas por último. Tudo bem, tudo bem. Mas tem uma coisa que só eu sei. E ninguém mais nessa porra de vila sabe. Hum, então conta qual é. É que... Hum, eu vou ser puta. Quer dizer que você também vai ser puta, é? Hum, hum. Profissional em boquete. E ainda você vai pagar boquete? Hum, hum. Então, o que que você acha disso, minha filha? Ah, nada. Só não sei quem vai querer comer. Hum, mas aposto que até o girafales ia me querer. Olha aqui. O professor girafales é meu. Se você quiser boquete, chupa o seu madruga. Vai tomar no rabo? Ah, vai te captar, velho. Bom, eu vou embora que eu não posso perder tempo. Eu tenho que comprar lubrificante, porque hoje eu vou dar a bunda. Tchau, porra. E depois desse babado todo, o seu madruga foi preso. Ih, e vocês verão agora o que que isso tudo causou. Ué, 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 ué. Ah, mas ele atirou pra me proteger. Ele não queria acolher essa bunda pra todo mundo. Ah, mas isso não dá certo. Ninguém consegue te impedir de dar. Então eu posso comer? Pode sim. Não, Chaves. Tem que esperar, porra. Ah, mas o contrato falava que eu seria o primeiro a comer. Sim, eu fiquei sabendo disso. Porém, o seu madruga rasgou o contrato. E também você nem sabe o que é comer uma mulher, porra. E o senhor sabe o que é comer uma mulher, professor? Também não, Chiquinha, mas eu já fiz sexo. Então você dá? Que que foi? Ué, como você disse que nunca comeu uma mulher, mas já fez sexo, só pode ser... Não, Chaves, eu não dei. O que acontece é que eu comi um gay. Ah, tudo bem, eu também já comi um. Oh, tudo bem, mas como eu tava te dizendo... Oh, quer dizer que você comeu um gay no seu barril? Não, você tá doido? Mas então... O gay era o Kiko. Oh, você comeu ele lá na causa dele. Sim, a gente fez uma aposta no dia do jogo do galo e cruzeiro. E quem ganhou? Lógico que foi o cruzeiro. Oh, então é isso. Espero que eu vou falar com ele. O Kiko, seu burro, você não pode fazer uma aposta desse tipo, caralho. Você sabe que o galo não ganha nada... Ah, mas até que eu gostei de dar o rabo. É, tinha que ser atleticano mesmo, né? Ah, mas o senhor também é atleticano. Ah, acho que não. Ah, corintiano também não. Ah, também não. Ah, são paulino também não, né? Só tem bicho. Ah, pro Palmeiras. Isso, o Palmeiras só tem mulher bonita na torcida. Ah, pro Grêmio. Ah, só tem gaúcho. Ah, não deu porra. Caralho, eu sou flamenguista, pô. Vocês tem que ver o Ronaldinho jogando. Ele pega a bola, mata no peito, põe no chão e chuta. O cara é foda, simplesmente foda. Agora, Chaves, você conseguiu comer o Kiko? Ah, sim, eu como muito bem quem é maior do que eu. Ei, professor, o Chaves tá querendo comer você. Se eu fosse você, eu ficava espiado. Porque ele me deixou bambinho, bambinho. Quando ele terminou de me comer, ele vai acabar com você. Tigo, não vai acabar, vai te fazer bater punheta pra ele. Isso, também não. Te fazer chupar. É, não enfiar o dedo no seu cu. Diz que sim. Não deu de novo. Tá, 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 tá. Que bosta, porra. Eu aqui tentando ajudar vocês e vocês me enchendo o saco. Tá bom, professor, desculpa, porra. Oh, vai tomar no seu cu. E Kiko? Que? Sua bicha. Olha como é que você fala. Ah, então vem na borrada. Olha que eu vou. Ah, eu vou contar pra sua mãe que você tá dando a bunda por aí. Você verá, você vai ver. Ai, ai. Ai. Será que alguém pode me explicar que porra é essa aqui? Hein? Eu pensei que só o Kiko que tava dando. Não, nada disso. Cala a boca. É, professor. Esse moço bonito é o advogado do seu Madruga. Isso, muito prazer. Ai, professor Girafales, pega na mão dele, vai, pega. Pega minha mão aqui, pega. Eu não pego. Ih, professor Girafales. Sua vagabunda. Eu venho até aqui pra lhe alertar que o Kiko anda dando o rabo e descubro que você anda dando a bunda pra esse advogado aí, caralho. Não, senhor. Eu vim apenas avisar que o seu Madruga já está livre. Você tá zoando? Não, não tô zoando. Eish. É, então é que eu sou um advogado muito experiente e resolvi fazer essa caridade pro seu Madruga e amanhã ele já vai estar aqui. Entendi. Oh, vamos lá. Lá vem o cruzeiro. Pegou a bola. Tocou. Driblou. Passou o mantilo. Passou de baixo das pernas do mimar. Driblou a Ronaldinho Gaúcho. Vai chutar. Vai marcar. Bateu. Agora chuta mais. Oh, Chaves. Devolva minha bola. Mas deixa eu jogar um pouquinho. Eu não quero te prestar, pô. Ah, é? Então eu vou enfiar essa bola no seu cu, seu desgraçado. Ah, que fiado com que nada com essa bola é minha, velho. Ah, que bosta. Quer fazer o favor de me soltar, Kiko? Ih, foi mal te confundir com a bola. Viadinho. Ai. E você, Chaves? É bom você saber que essa bolada doeu muito. Ah, deixa de viadagem. Ah, você acha viadagem? Viadagem rolimã, como você e a sua irmã. Viada, Clodovil, teu cu é do Brasil. Ah, ah, é? Vamos ver. Viado é vitamina, como você e sua prima. Ah, mas eu não tenho irmã nem prima. É mesmo. Com você não dá certo. Você safodece, hein, moleque. Fala alguma coisa. Viado é lorota, como tua mãe pela xoxota. Sai daqui que eu tenho que falar com a Chiquinha, porra. Lá, 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 lá. Vim te buscar pra você assinar o contrato da... Ah, desculpa, Kiko. Achei que fosse a casa da Chiquinha. He, he, he. Ah, não, não. Eu não me enganei. O que você está fazendo na casa da Chiquinha, porra? Ah, seu barriga. Eu fui lá tentar comer ela, sacou? Mas... Ela não quis deixar, não. Não. Se seu Madruga não tivesse preso, ele ia te dar um tiro também. Ah, mas seu Madruga já está solto. Não está. Ele não tem dinheiro pra pagar um advogado. Podem parar com essa discussão, porque o meu pai está mesmo solto. Então, Chiquinha, eu tentei avisar pra esse idiota do Kiko... O que? Seu pai está o que? Ele já saiu da cadeia. Saiu de onde? Da cadeia, porra. De onde? Ele já saiu... Ah, vai tomar no rabo. Desculpa, Chiquinha. É porque ele tentou me matar, porra. Ah, para de viadagem, velho. Ah, é? Lá vem você também com esse negócio de viadagem, né? Você vai ver. Quando seu pai voltar, eu vou obrigá-lo a assinar o contrato. Olha só. Olha quem chegou. Olha só, crianças. Esse homem que acabou de chegar na vila, essa porra aí, ó, tentou me dar um tiro. Tentou me matar. Sorte que o tiro pegou de raspão. Mas... Eu quero que fique claro que isso que acabou de chegar na vila é um boiola. Uma bicha. Repete, por favor. É uma bichinha. Então, Chiquinha, como eu estava te dizendo, este seu pai é um filho de uma puta... Bichinha, ô caralho.